Fala galera, beleza pura? Mais um vídeo aí e hoje vamos tratar de pivô. Pra você que não sabe o que é pivô, pivô nada mais é do que duas notas no bumbo, tá? O exercício de hoje tem como objetivo desenvolver a pegada, né? A força e a agilidade, a velocidade do seu pivô. Para isso, eu montei uma combinação aqui em cestina e eu já vou mostrando pra vocês a forma que eu utilizo o meu pivô. Eu gosto de bater um toque inclinando pro lado esquerdo, né? Eu inclino meu pé pro lado esquerdo aqui. E outro toque pro lado direito. Então fica assim, ó. Então eu consegui desenvolver essa técnica com várias repetições, tá? Mas se você já é adepto aí ao up-down, né? Aqui é em cima e embaixo. Não tem problema, tá bom? Só pra você saber a técnica que eu tô usando aqui. O exercício vai ser esse aqui, ó. E aí Ok? Deu pra entender aí? Sextinado, tá bom? E a gente começa bem devagar e tem um desafio pra você aí. Chegar aos 50 bpm nesse exercício e tocar por 3 minutos sem parar. E eu vou mostrar isso aí pra vocês, hein? Vamos lá entender a mecânica mais uma vez, ó. Vou colocar aqui pra gente começar em 30 bpm, fechou? Vamos nessa! Vamos lá! E agora vamos pra nossa meta aí, ó. Você que tá começando agora, já dá aquela esticada aí. Bom, o desafio é esse. É ficar 3 minutos tocando esse exercício aqui. 3 minutos sem parar. Você consegue? Mostra pra mim. Vamos lá, hein? Tchau, tchau. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Boa! É isso aí, galera. E assim você vai desenvolvendo uma técnica. O que é técnica? Técnica é a capacidade de conseguir executar movimentos. Então, se você já consegue fazer isso aqui em 30 BPMs, é uma técnica que você já desenvolveu. Então, você consegue fazer em 40, 50 e assim por diante. Entendeu? E a repetição gera perfeição, galera. Só fica perfeito quando você começa a repetir várias vezes. E aí você vai criando metas. Essa aqui foi uma. Eu quero ficar 3 minutos sem parar em determinado BPM. No nosso caso aqui, a gente estava executando em 50 BPMs, tá bom? Treine essa mecânica aí. Coloca nos comentários o que é que você achou desse exercício, tá bom? E se você conseguiu, coloca aí. Eu consegui. Eu faço parte dos 3 minutos aí. Dos guerreiros, tá bom? Deus te abençoe grandemente e até o próximo vídeo. Valeu!